Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanum e hoje eu gostaria de passar uma dica com resolução de algoritmo para vocês então eu já resolvi esse algoritmo numa outra ocasião, num outro vídeo vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem que a gente resolveu de uma forma mais tradicional então a gente guardou os valores ali no objeto eu gostaria de mostrar uma forma alternativa que a gente tem de resolver esse problema e para isso a gente vai utilizar um operador binário então o bit a bit só para relembrar, o algoritmo que a gente vai resolver é esse odd occurrences in array então que na verdade é o seguinte a gente tem um vetor então vamos supor que vamos colocar um comentário a gente tem um vetor e nesse vetor pode ter por exemplo, sei lá, 3 elementos então o elemento que acontecer de forma, que ele não tiver par, digamos assim a gente tem que retornar esse valor então no caso de um vetor desse, a gente retornaria o valor 1 se a gente tivesse aqui por exemplo, 1 e 3 a gente retornaria 3 porque o 1 tem par e o 2 tem par e o 3 não e aí o que acontece? a gente resolveu isso com uma forma de um objeto mas eu queria mostrar para vocês uma forma alternativa que é usando o shore então como que a gente pode resolver usando o shore só para relembrar, vamos fazer aqui, vou mostrar para vocês aqui como que funciona o shore então só relembrando que vamos colocar aqui 4 bits vamos supor que eu tivesse o número 9 aqui o 9 em binário seria 1 aqui 0, 0, 1 então no bit 8 eu ligo e no bit 1 eu ligo e vamos supor que eu tenha o 7 então o 7 seria 0, 1, 1, 1 então eu tenho que ligar o bit 1 o bit 2 eu vou ter 3 com o bit 4 eu vou ter o 7 se eu fizer um shore aqui que resultado que eu vou ter? então o shore quando os dois números são diferentes ele retorna 1 quando eles são iguais ele retorna 0 então um shore de 9 com 7 ele daria 6, 14 então 10 com 4, 14 vamos fazer um check para ver se é isso mesmo? então vou abrir aqui console.log e o que é legal e aí que vem a dica a gente pode usar o shore aqui no javascript sem precisar converter para binário então a gente pode usar realmente só o inteiro e já fazer o shore já com inteiros então a gente pode fazer o shore bit a bit mas utilizando inteiros então a gente não precisa converter para binário vamos fazer um teste aqui node olha lá então 14 como a gente tinha previsto aqui e o que é legal a gente pode ir fazendo isso várias vezes o que é legal do shore é o seguinte se a gente fizer um shore de novo de 9 olha o que acontece como é essa aqui a gente volta a ter 7 e aí por exemplo vamos supor que a gente tenha de novo 9 de novo 9 então a gente tem 4 noves e um 7 a gente tem 7 de novo então o que acontece toda vez que eu tiver dois números iguais com o shore eu acabo anulando esse número e aí para resolver o odd occurrence na array ele funciona muito bem por que? porque a gente pode fazer um shore com 0 então se eu fizer um 0 aqui eu não altero o resultado vamos ver aqui olha lá se eu fizer um shore com 0 eu não altero o resultado então como que a gente pode resolver vamos deixar essa colinha aqui só para a gente se a gente precisar a gente consultar então function solution a let result igual a 0 e o que a gente vai fazer vamos pegar aqui let i igual a 0 i menor então vamos pôr len i mais mais vamos só colocar aqui const length boy length e aí o que a gente vai fazer result shore com a na posição i e aqui return result então vamos fazer um teste console .log solution e aqui no vetor vou passar 1 2 3 2 3 vamos ver o que que dá 1 então olha só 1 2 3 2 3 2 3 se anulam eu tenho o 1 de resultado então o que eu estou fazendo estou iterando em cada iteração que eu faço eu faço um shore com o resultado então eu faço 0 com 1 dá 1 depois 1 com 2 eu faço shore 2 com 3 eu faço shore não é que eu faço com 2 aqui de novo eu anulo esse 2 de cá e quando eu faço 3 de novo eu anulo 3 de cá e o resultado meu vai ser 1 tá então é muito legal esse shore só pra pra relembrar eu poderia utilizar result igual result shore a de 1 e tá então se eu quisesse fazer de outra forma essa essa parte aqui eu poderia fazer assim tá então o que é legal pessoal a gente aproveitar aqui algumas algumas ideias de algumas de alguns operadores que não são tão comumente utilizados tá então não altera muito nesse caso aqui o a complexidade temporal tá então ele continua sendo o de n tá então big o de n ou de do tamanho de a mas vamos pôr n aqui mas a a de espaço né então aqui a temporal a de espaço a gente consegue reduzir tá então nesse caso aqui a gente sempre vai usar o mesmo tanto de memória tá por quê? porque a gente só tem essa variável inteira que a gente vai concatenando da outra forma que eu resolvi o espaço ele pode depender até de de n barra 2 né porque a medida que esse esse vetor em si a gente sabe que ele vai sobrar só um elemento quando ele começa a chegar na metade ele começa a anular os outros elementos então no mínimo eu tenho que guardar metade do vetor né então metade da minha entrada então eu gasto espaço em memória pra fazer isso então nesse caso aqui eu não gasto memória a memória vai ser constante que é só um inteiro e aí eu posso iterar eu já tenho o resultado tá então esse algoritmo aqui ele é melhor na complexidade de espaço né então eu vou ocupar menos memória pra conseguir fazer esse algoritmo aqui legal? bom pessoal é isso então um short pra resolver aí esse algoritmo de audio occurrence in array se você tiver qualquer dúvida não deixa de comentar mandar um e-mail pra mim fica à vontade tá se você curtiu o vídeo dá um joinha curte comenta com seus amigos aí compartilha com seus amigos e como sempre não deixe de se inscrever no nosso canal marcar lá pra você ser notificado das atualizações vai no facebook também faz a mesma coisa e também lá no devpleno.com e deixe seu e-mail que a gente vai mandar sempre pra vocês novidades sobre esses algoritmos sobre ferramentas que são legais pra você aprender aí pra melhorar o seu dia a dia tá então sempre com alguma coisa bem interessante pra nossa carreira aí tá bom eu vejo vocês no próximo vídeo até lá tchau 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 tchau